Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha co-op com o Ronan E aí galera Estamos na última parte e a minha facção está aqui chegando na Arábia E estamos atacando os reis da tumba E vamos continuar fazendo isso até que os seguidores de Nagashi estejam mortos Coitado, meu vassado É, porque eu cansei desse de te dar dinheiro Fiz esse corrupto Ah, tá 113 ainda Agora eu posso começar a atacar com o Gilo ou com a obra Eu vou começar com a obra que provavelmente vai dar automática Que é essa guarnição que está pequena A menos que depois o Ark me ataque Mas ele não vai fazer isso agora Ele está em marcha forçada Acho que nem vai dar No próximo turno ele me alcança Só resolução automática Não dá nem tempo deles montarem um exército É aquilo ali, uma capacuta de canho É A cataputa dos cranes gritantes Literalmente você atira uma cabeça e um crâne E ela fica gritando até atingir o inimigo O Albrick subiu de nível Vamos ver E o Cavaleiro Rear está funcionando? Tá nada, talvez Quem sabe na próxima vez que eu invocar ele ele não funcione O Offline está funcionando pelo menos Não testei, mas Eu acho que deve estar Tem um monte de mods que bugam no multiplayer Por exemplo, aquele dos senhores custom lá Não está funcionando, mas no single player com a mesma coletânea funciona Acostumado já O Gilon tem uma batalha um pouquinho mais difícil aqui Já coisas dele não estão tão fortes Deixa eu ver se é possível ganhar esse aqui Tá, eles tem carruagem Tem uma penca de lanceiro Tem bastante cavalaria para copelar eles Acho que dá para brincar assim Só vamos Primeira batalha aí Se aparecer eu preciso Eita Aqui tem coragem Lógico que tem Aqui é a Bretonha Vou cortar a luz galera Duas conquistas seguidas Acho que não vai precisar mesmo Eu vou te dar esses arqueiros aqui Paladini a Maga Dois lanceiros e um deles Eu acho que tem uma artilharia Então eles vão vir para cima Eu acho que tem uma artilharia Que magia que eu tenho nela Aumento de dano e armadura Acho que você vai usar a rebanha da perdição aqui Acho que você vai usar a rebanha da perdição aqui É Quando ele se aglomerar você spama isso Três arqueiros Eles vão vir para cima Vou deixar atrás das suas fileiras Estou deixando bastante lanceiros na lateral aqui Para Pegar as carruagens que eles tem Qual lateral você está colocando? Eu coloquei nas duas Beleza Esse aqui é meu Pronto Eu estou pronto Mas tem uma infantaria sua ali no meio Aonde? Opa Ali perto da Maga Bora Eu vou focar nos arqueiros dele Que esse é o mais chatinho Vou ir com a cavalaria ali Que a cavalaria deles está vindo tudo para cá Cavalaria de Nehekara Não Ela está mandando esses morcegos chatos ali Essa aqui é o que? Da árvore? Esse é o rebanho da perdição? Feras É tipo o que? Aquele da... Aquele cão lá do Malfazara é parecido? Não, esse aí você vai clicar em uma área E ele vai dar dano em todo mundo que está dentro dessa área Vamos fazer Nós temos o rebanho da perdição Onde é o rebanho da perdição? Vamos fazer o rebanho da perdição Deixa eu dar uma olhadinha nas carruagens Ah, são bonitinhos Estão acanhados de vir para cima? Que isso? Nós temos a relíquia Entendeu? Eu tenho dois lanceiros aqui É, tem carruagem vindo da direita e da esquerda Da direita eu estou vendo Sem que eles baterem em fantaria eu ataco eles com a cavalaria Eu tenho a impressão que a carruagem é mais rápida que a cavalaria É Arco, Quieto Os Morcegos Sap! Deu para machucar os cavaleiros da RECA, mas matar não vai dar não. Olha o rebanho da perdição naquele meio ali, olha o cabelo delízo. Ah droga, ele pegou do lado, mas acho que ainda vai. A carruagem lá foi, pelo menos. Cavaleiros de Nequerara. Que cosa que você vai fazer? Invoca uma mantícula, vai lá no meio. Não sei se ele não, só vai aparecer um monstro quando ele desona uma esfera. Acho que o rebanho da perdição é melhor ficar só usando ele. Mantícula nossa 18, não vai. Vai e rebanha mesmo. Ah unidadezinha boa, ela fugiu. Eu estou lá brigando com os arqueiros deles. Assim que fugir esses cavaleiros da RECA, eu fico livre com a cavalaria de novo. O bom é que tem bastante gente aglomerada para catapulta aqui. Eita, acho que vou ter invocação antípica. Invoca aí. As suas duas infantarias estão quebrando lá. Esse cavaleiro aqui não morre logo. Mandei ele para cima de um dos arqueiros lá. Alô, está me ouvindo? Aham. Ah, tá. É porque apareceu aqui que você reabriu o jogo e achei que tinha bugado. Não, mas a mantícula ficou com você. Pois aí. Oxi. Não me faz pergunta difícil. Eu estou no meio da batalha. Ainda não dá nem para presentear ela. Ah, beleza. Caramba, é que demora para sumir. Esses cavaleiros da RECA, eles estão apanhando faz horas. Eles invocaram o STAB. O que é isso? Eles podem invocar o outro que a gente começa a perder a batalha. Eita caramba. Eu vi ali, mas... Ah, vou tentar trazer um lanceiro ali mas acho que não vai aguentar. Pode pegar o da direita lá que a cavaleira deles morreu. Eu peguei ele já. Ele também morreu. Coladinho está cercado ali, eu não vou poder se ajudar muito. Desculpa aí se não está dando para dar muito zoom, mas é porque a situação é tensa e dramática. É. Uma batalha intensa para o Geelong. Eita que a Maga está peitando 4 infantarias ali. Cuidado aí, vai perder a Maga não. Mandar o Geelong brigar com o senhor deles aqui que ele aguenta. Mandou 4 correndo lá. Pensa numa mulher brava. Ih, agora está morrendo. Pode. Fugiu. Fugiu. Farda aí, mulher. Corre logo o carruagem. Falta duas. Está quase sem vida. Por que que esse meu paladino aqui está sem vida, sem magia? O Paladino não tem magia. Ele tinha lá. Ah não, esse aqui não é o do Alberic, né? É, é o outro. É, por isso que eu estou fugindo. Beleza, a Maga fugiu. Pelo menos ela mantinha para estar aguentando bem, né? Está distraindo um stab, está bom. Vou tentar pegar esses outros stab que estão na catapulta aqui agora. Foca os arqueiros nele? Pode focar, eu estou pegando os dele lá. Um arqueiro fugiu. Ah, está 50% ainda. Eu acho que dá. Acho. Se eu matar os outros arqueiros deles ali, aí talvez eu tenha mais chance. Eita que esse paladino aqui está... Está bravo, maluco. A Antícora vai ajudar ali o Gilon. A Maga voltou aqui. Rebanho da Perdição, assim que possível. Vamos ver se ela alcança já em 2 segundos. A Antícora chegou para ajudar o Gilon aqui. A Cavalaria nessa hora para a Maga ajuda bastante. Beleza. Mandou 3 correndo. Deixa eu ver como está o seu carinho. Faz o stab lá atrás correndo. Na flecha deles. Perdição no centro. Está quase sem... sem magia já. De boa. Tem Cavalaria, povo. Tem Cavalaria, povo. Ah, você já mandou pegar lá. Está mais rápido do que eu. Magia no centro de novo. A Antícora. A Antícora está frio para o passo. Está lá brigando. Dá falta um grupo de arqueiros. Vamos lá. Fidalguinhos fazendo... Fazendo serviço. Reserva o rei. Tem um stab aí que não morre. Meu Deus. O outro aqui do meio também. Está apanhando faz horas e não morre. A Antícora. Eu acho que estou com os arqueiros focados. Mas acho que está matando mais as suas tropas aqui a dele. Algumas aí começaram a derreter. Se quiser recuar o paladino aí, acho que ele está morrendo. Não, está com mais da metade da vida. É a Magia que você mandou ele para cima dos instáveis. Então, cuidado aí. Não, mas tem o Gilon ali. Mas ele está apanhando um pouco também. O Gilon correu. Ih, rapaz. Sério? Correu. Ih, a Maga correu também. Vamos ver o paladino. Deixa eu ver se aguenta até voltar as suas unidades. O Bettona foge fácil, mas também volta fácil. Acho que o paladino consegue terminar de matar ele ali. Onde ele voltou? Onde ele voltou? Ixi, está perseguindo quem? O Gilon. Tem mais a... Você tem mais com ela ali? Não deu e todo mundo está correndo. Ixi, Maria. Ah, eu não estava tão bem a situação. Ixi, a Maga está indo se matar ali. Eu comandei a magia de armadura nela. Não aguentou. Caramba, como assim? Os caras derreteram e não conseguiam ganhar ainda. Ixi, ainda tem um Sheetab aqui. Já era. É, caiu. Acho que eu consigo pelo menos matar o Rei da tumba. Só faltou e morreu para acabar. Vai cara, mais um tapa só. Tô ficando sem moral. Tô ficando sem moral. Seu senhor foi ferido de novo? É. Já é. Já é. Ah, que deor. Quase. Eles são do povado? Ah, os guerreiros né cara. É a segunda infantilidade do Rei da tumba. Bom gente, infelizmente não deu. Mas foi quase. Vocês viram que os guerreiros deles sobrou nada. Não sei como que ele conseguiu... Ganhar isso ainda. Tá, vamos chamar outro senhor aqui. É. Tem outra coisa aqui lendária. Então por enquanto eu vou colocar... Deixa eu ver... Qual que é a tributo seu. Bônus investido. Não precisa trazer a maga não? A maga tá viva ainda. Então. Vai lá do norte é. Vou colocar esse aqui, o Tancredo. Eita, ela até incluou. Achei que ela tava mais embaixo. Bom, eu acho que ele não vai querer me atacar sem exército né. Então eu vou tapar o Raik lá. Remontar esse exército e depois continuar brigando. Acho que o Gilon só foi ferido, acho que ele não morre não. Deixa eu ver. Não, é lendário? É, 55 turnos pra voltar. Se o Cavaleiro Verde estivesse naquele exército, nada disso teria acontecido. Vê se você consegue colocar ele lá agora. Não vai, velho. Não aparece o ícone. Talvez só na segunda invocação mesmo. Você não consegue ver ali se ele tem diferença na invocação? Não tem, porque é sempre ali. Você pode convocar o Cavaleiro Verde, não muda nada. Só isso? É. Se tiver precisando de dinheiro, me fala aí. De boa. Aqui tem dinheiro. Mas só no jogo, cara. Você fica aqui cuidando do Praga Skaven. Ganhar os atributos aí. Acho que nem vai ganhar porque a ordem pública tá boa. Deixa eu ver. Dá pra recrutar global com esse carinha aqui? Dá. Então eu vou fazer o seguinte. Aqui é o Raik. Enquanto outro senhor tá vindo ainda, eu já vou deixar outro aqui recrutando o exército. Ahn... Pode ser o Theodric. Ou não. Você vê que eu tenho uma história pra outro senhor normal. Então deixa eu ver se eu encontro um aqui. Você não quer só acampar aí, não? Ah, não sei. Então de boa. Ele não tem exército pra bater, não. Ele tem 5 unidades. Não, sim. Mas se você acampar no próximo do norte, você já conseguiria vencer ele. Né. Acho que é só o Obery que consegue acampar com 100% de movimento. Ah, tá. Tá. Vamos recrutar esse carinha mesmo aqui. Depois eu vou mudar o nome dele pra botar a história que mandaram. Mas por enquanto... Vamos recrutar aqui pra você. Deixa eu ver. Ahn... A cavalaria melhor é essencial. Pode ser a errante mesmo. Só dá pra recrutar uma. Só dá pra recrutar uma. Ele lá se for o dinheiro. Arratamento global é muito caro. Ah, pelo pastor. Pelo global? É. Não vai não. Acho que é uns 3,200 ou 3,400. Ah, mil e pouco. Nossa, é errante né? É. É. Bahia Hunt já veio fazer estrago. Comprado com o filho da Alguinha ela é muito melhor. Mas com o filho da Alguinha é o que tinha. Olha que sacanagem. Decisão de acordo comercial com os seguidores do Nagash. Perderam o porto né? Ah não, eles tem um porto ainda. Que bom que o Arca ele já deve ter perdido uma batalha e perdeu o escorpião da tumba que ele tinha no exército dele. Que isso aí é chato de matar. Escorpião da tumba? Não lembro. É. Uma unidade que ela cava por baixo da terra e te ataca. Eu quero um trocadilho. Dá até vontade de atacar de novo no próximo futuro já e ganhar essa batalha. Beleza, aliança militar. Com quem? Kislev? Ah. Eu achei que eu já era ainda. Beleza. Guerra com os mortos vivos. Ah, nível 2 de guarnição. Achei que era maior. Você não comanda nada, Karl Franks. Quem está mandando é Balthazar agora. Eu comando aqui. Eita porra. O que tem no exército dele aí? Não, no automático está dizendo de 10% a 50%. Para você? É. Aí sim. Melhor lutar então. Não, mas ele não tem nada. Só tem carniçal da cripta lá. Então luta. Será que eu cerco primeiro? Acho que não precisa de torre não. Aqui que tem na infância dele. Eu não consigo ver. Oito carniçais. Dois pequenos. Dois cavaleiros negros. Dois cavaleiros negros. Ah, não precisa não. Não, eu com um montão te arrebento esses guarniçais. Deixa só terminar o turno dele. Aqui eu tenho 13k para gastar, né? Já me doou uns três então, já que você está se tentando. Se tivesse pedido antes. Eu já tinha te mandado no seu turno. Deixa eu colocar aqui. Eu vou mandar rápido só para tomar forte de acordo antes de algum. Sabe, né? Cachorro morto e o pessoal gosta de chutar. É. Eu acho que Zavasta ele já perde no próximo turno. Aí eu já tomo com esse maluco aqui. Eu esqueço como que troca o nome dos caras. Como que troca mesmo? O que? Ah, aqui. Renomear. O do corner é Felipe. Eu acho que é Felipe Garcia. Terceiro. Não dá para colocar terceiro. Só segundo. Boa. Aqueci o nome agora. Deixa Felipe Garcia terceiro mesmo. Um quebrado ou... Qual era o pedido dele? Olha aí, pô. Hã? Olha aí. Ah, estou com preguiça. Vai lá. Não ataca eles. Caramba. Vamos ver aqui. Waldenhoff. Aumenta esse. Aumenta a guarnição desse. Maravilha de moto. Maravilha de moto, né? Sempre bom. Sempre tem uso com o poceira no saco. Beleza? Acho que para fazer isso aqui... Não. Vai dar para te enviar um presentinho. Enviei para patrocinar as cruzadas. Vou beber. Aumento. Oferecer o pagamento. Exigir o pagamento. Vai ganhar 700 se exigir o pagamento. Aumento. Tá bom. Só para não dizer que eu estou... Minha confiança só ficou baixa porque eu tinha declarado o pai dos zupiros. Mas beleza. Ah, tá bom. Sacanagem. Minha confiança ficou assim. Tivesse recusado. Nem lembrava. Que a pô passa. Você não perdeu honra fazendo isso, não? Não. Porque qualquer coisinha que você faz com a Bretonha, você perde honra. Eu perco por emboscada, pelos atributos, por provados saqueados, derrotas acirradas e derrotas corajosas no momento. Mas fora isso, eu ganho de tecnologia, atributos senhor, vitórias contestáveis, acirradas e pirricas. Você tem quanto aí de total? 470. Acho que é 2 mil que você precisa. Tá com 2 mil e eu pego o bônus máximo. Mas por enquanto eu estou ganhando 4 de liderança e nível de recruta mais um para as unidades de cavaleiros. Ah, tá bom mesmo. Qual é o próximo nível? O próximo é 6 de liderança e 2 de nível e nível 1 de senhor recrutado. Mas é quanto dele? 800. Tá muito longe. A Arkham está saqueando a minha província. Aí tem coragem. Cadê ele? Quem? O Arkham. Ah, é que minha província vai até lá embaixo. Ficou até explicado. O que? Lá no deserto? É. No perto do Alberic. Ah, tá. Bom, eles nem estão recrutando mais unidade ali na cidade deles lá. Acho que eu vou atacar de novo. Aquela que a gente acabou de bater. Esse maluco aqui deve ser difícil matar. Não, o senhor Grace está machucado ainda, lembra? Não, o Arkham. Ah. O Arkham é mais mago, então ele não é bom em corpo a corpo. O Alberic colme ele. Ah, os caras estão me querendo me foder. O que aconteceu? Confederação? Não, Doutor. Porque eu estava querendo tomar a cidade. Então. Confederação. Provavelmente aquela cidade vai ter que rebelar de novo. Não, tá lá ainda, Rebelião. Tá lá ainda, Rebelião. Eu trouxe para baixo aqui o... Como fala? Na câmera. Na câmera aí. Leva uns 200 anos para voltar. O que você quer? Você quer participar de uma guerra contra a North? Pra quê, cara? Você não está nem lá, cara, guerreando com ele. Eu mandei isso para lá, eles não estão indo. Você nem mexeu nessa bunda que está mais próxima do chão do que da minha cintura contra os caras. Você quer que eu faça alguma coisa? Elfos declarar guerra de novo, velho. Vocês acabaram de ir de paz comigo. Só falta essa agora, né? Será que tudo isso foi porque minha confiabilidade ficou baixa? Então... Acho que é porque tem coceirinha, né? Eles estão quietinhos, eles estão quietinhos. Deixa eles lá. Opa, tomou a cidade. Ótimo. A despedida do Cavaleiro Verde. Tchau, inútil. Desgraçado, velho. Pô, eu não alcanço o Arkham por causa de um turno. Vou tentar bater uma emboscada aqui. Embora não seja muito cavaleirismo, mas as cruzadas não tem muito cavaleirismo mesmo. E o Albrecht não conseguem buscar. Ah, de boa. Então acampa aí. Na verdade, vamos nos aproximar mais ainda dele. Eu acho que ele só tem uma tropa... Não tem nenhuma tropa forte. Só os Guerreiros de Nerekar. Então, eu posso atacar aqueles caras de novo ali da cidade. Será que a gente ganha agora? Deixa eu ver. Pô, eu tenho mais oerto cheio ainda. Eles têm muito menos do que tinha. Deixa eu ver a guarnição primeiro. Só um Guerreiro de Nerekar e um Cavaleiro. Que acho que tá machucado também. Essa aqui não aparece pra mim se tá completo ou não. Você que sabe. Eu acho que agora vai com menos gente. Vou voltar no próximo turno contra os... Contra os... Vampiros. Mas vou pegar... Já sei. Aqui eu tenho o Regimento Renomado. Agora que eu vi. Não, pera aí. Tem dois Regimentos Renomados aqui. Só vamos. Oxi. Peregrinos ainda, velho. Estão no lugar deles. Não precisaria nem lutar. Mas é vingança, né? Vingança, não. Vingança tem que ser na mão. Eu acho que você ia precisar lutar do mesmo jeito. Eu ia perder duas unidades. A catapulta, inclusive. Você ia perder. A catapulta, certeza. Você ia perder. Bom, espere mais um stab. Porque eles vão invocar. Então finge que o jogo não crashou. E vamos jogar como se fosse pela primeira vez. Vamos colocar os dois já. Será que eu vou dar uns zooms a mais aqui? Porque... Tá bonitinha essa unidade. O cara tá puta vez do caramba. Acertou suas tropas? Não. Não acertou ninguém. Você tá a primeira pessoa nela? Não. É, então você não tem desculpa. Acertou um só. Agora. Só tem uma pedra mesmo, né? Eu gostei desses anubis aqui de cachorro. Não, isso que é meio estranho, né? Se você dá uma olhada lá, eles estão sumindo. Uhum. Como que um bicho de três metros de altura com duas espadas maior que a maioria das casas onde eu moro some? Sei lá, bicho. Vou atirar nos os stabs, já que eles estão vindo pra cima da minha cavalaria aqui. Olha aí, cavalo. Fica esperando não, velho. Cadê o escaramosa funcionando aí? O escaramosa funcionando? É, então. Isso aí não funciona desde o home 1. Não sei se você jogou o home 1. Não. No home 1 a cavalaria com isso é impossível de pegar. Era tipo aqueles Pegasus. Pô, do medieval 2 isso pra mim funcionava mó bem, velho. Não, você pegar no home 1 é impossível. Nem com 500 tropas focando aquele louco que você conseguia pegar. Vamos lá que esse rei da tumba vai tombar. Baduntz. Vai tumbar. Tumbar, é. Tumbar. Estou vendo esse chatele aí, velho. É, eles estão aqui ficando bravinho, aí para e toma flecha. Ficando bravinho. E quer tentar trazer eles pra cá? Deixa ele ali, tá ocupado. Daqui a pouco vai aparecer outro aí pra vocês matarem. Ah, é verdade. Obrigado por demorar. E arrebentar que eu urdi. Acima deles! Peguei a nossa costa. Vai mandar aqui no meio? Vai que eu consigo matar esse cara antes dele invocar? Não. Deixa eu só dar a volta com meus cavaleiros arqueiros aqui, senão eles vão chegar na linha e vão começar a apanhar. Fazer a baliza aqui. Pronto. Noscaramos de novo. Divirtam-se. Beleza. Matamos antes dele invocar o bicho. Ah, mas ele invoca... Não é a habilidade do senhor, senão. É da facção. Ah, tá. Se tiver dois exércitos lutando, um exército e outro de reforço, eles podem invocar duas vezes. Ah, que bom. Tá melhorando esse daí. Mas tipo... A do... Da guarnição não conta. Vamos lá. Avançando, avançando, galera. Era pra cima deles. Morreu. Morreu. Ah. Como assim? Nem deu o teu. Cairo eu vou lutar todas as batalhas, basicamente. Não vou ligar de ter que ficar esperando carregar. Tá, agora eu vou ocupar essa região aqui que tem ouro, né? O ouro não dá pra se jogar fora. Ficou ok, por favor, moço. Eu... Eu estava procurando uma coisa aqui. Tá aparecendo SSD de celular aqui. Pra quê? Não faz pergunta difícil, né? Agora que tá chamando... Tinha isso aqui pra construir o ouro. Quanto que eu ganho no ouro? Deixa eu ver. Seiscentos. Uh, delícia. O primeiro, né? É. Aqui, ó. SSD, trezentos e sessenta reais. Duzentos e quarenta giga, é. A única parte ruim de a gente ter que reabrir o jogo é que... Sempre que eu vou abrir as telas, dá uma leve, tá cavadinha. Mas depois normalizo de novo. É. O padrão. Qual que é a província disso aqui? Torre Negra, El Calabade, Poço do Desespero. Eu não vou brigar com o outro Ridatuba agora, né? Vamos brigar com esse aqui primeiro. Não vai, não. Briga com o outro Ridatuba. Não, não. Não tem problema, não. Aquele Martek ali não é da mesma província? Ah, não é dos adultos. Não. Eu vou pegar essa cidade de Martek ali. Só pra pegar pra eles, aí depois eu vou pegar... Aí o Calabade deles. Bom, com esse dinheiro que eu tenho aqui, eu vou pegar mais um Cavaleiro Errante. Um Cavaleiro Errante. Porrigas do Grau, quatro turnos, velho. Muito tempo. As Balícias são interessantes pra eu pegar, né? Quando você vai pra esse Exército depois? Hã? Quando você vai pra esse Exército depois? Então esse dos Errantes eu vou passar pro outro Exército ali, pra substituir os Fidalguinhas. Onde? O que eu tô construindo ali no deserto, eu vou passar pro Exército que era do Jilon, pra substituir os Fidalguinhas. Não, eu tava me referindo ao... O do Tancred ali que... Tancred que tá em Praga Skaven? É. Não, ele vai ficar ali mesmo, cuidando. Não, não. O outro ali em Bela Libi. Bela Libi? Cadê? É que a gente lutou agora. Aquele ali é o do Jilon. Ah, tá. É que o Jilon tá machucado. E você não vai ir com ele pra Eucalabad? Eu vou, mas agora não tem movimento. Pra verdade, Eucalabad é dos Anões, não vou tacar os Anões. Mas vai revolta agora. Eu vou primeiro tacar as estrelas de Martek aqui. Tem que ser só pra pilhar. Ah, não dá dinheiro nenhum pilhando, então deixa quieto. Só passar o turno. Norska tá vindo com um exército aqui, mas vai apanhar, pra variar. Você tá em guerra com eles aí? Tô. A guerra aqui será interminável. O pessoal não gosta de você, né? Não. Meu Deus. É um jogo muito apurado com a vida real. Fazer o que, né? Missão cumprida. Recrute o seguinte tipo de unidade. Legal. Missão fracassada. Eu estejo em guerra com pele verde. Recrute um senhor e eu vou ganhar menos custos de recrutamento. Ok. Mesmo que ele tente, ele não vai tomar Gorset. Ah, não. O que é isso? Ah, não. Nossa, achei que era o Homensfera ali em Maremburgo. Eu acho que os anões finalmente estão se movimentando pra ir lá pra cidade de Albion. Que eu pedi. Deixa eu ver aqui o Whistleante. Não, não querem. Então vamos tomar coro. Não esquece de pegar N1 aí, velho. Então, é esse que eu tô falando? Ele só tem tropa fraca e a guarnição tá muito baixa ali também. Ah, tá. Tem que cercar só. Eu não sei se eu consigo vencer, apesar dele só tem piqueiro lá dentro. Mas tem outro exército lá em cima que tá recrutando. Olha, do Boris. Com duas artilharia. Traz exército do Boris. Eu acho que só com esse aqui é um venço. Ah, que esse aí não tem nenhuma artilharia. É, eu tô... Não fala? Já. Aqueci o nome. Tava recrutando ali. Deixa eu pegar aqui isso. Terminou os grifos. Eu vou esperar um turno só pra recrutar as tropas aqui. Aí eu mando lá. Tomara que eles não atacam você antes. Se atacar também não tem problema. Tá, faz esse aqui que eu consigo já fazer o que eu quero. Vou ter que pegar esse aqui. Esse não. Outro. Filibex guard. Um turno. Mago brilhante. Luminark. Depois... O que é isso aqui? Desbloquear... Ah, tá. Desbloquear a tecnologia. Eu queria destruir isso aqui. 5700. Fiquei quase sem dinheiro. No próximo turno vai rebelar Zavrasta. Torcer pra... Pra eles perderem a cidade. Já que eles tomaram o Astiland, eu vou tomar a Kislev. A região. Tem justo. Só ocupa. 40 de... 40 de corrupção. Vai demorar pra melhorar esse negócio aqui. Deixa eu só terminar as construções aqui e a gente vai pra batalha dele. Certo. Opa, a Baltazar ganou mais um livro. O maluco tá ficando. O maluco tá ficando... Vamos levar 21 já. Pausa dano a combatente. Legal. Sobrou 2 e 200. Mas que Slave tem construção estratégica para Bretonha? Como assim? Ponto estratégico para Império, Bretonha e quando os Vampiros Onde você vê isso? No ícone que aparece do lado do clima Ah tá, ponto estratégico Vamos ver o que é depois de tomar ela Agora está dando automática, vai entender Vamos lá lutar Voltar o load galera, já voltando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá